sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número. 3.017 de 2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela realização de eventos destinados a profissionais de saúde informarem nas peças publicitárias e na programação as relações de qualquer natureza que possam configurar conflitos potenciais de interesse. de autoria do deputado Antônio Jorge e relatoria de Geraldo Pimenta, que passo a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Antônio Jorge, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela realização de eventos destinados a profissionais de saúde informarem nas peças publicitárias e na programação do evento as relações de qualquer natureza que possam configurar conflitos potenciais de interesse. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Desenvolvimento Econômico, analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, combinado, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Na verdade, a fundamentação, a proposta em análise, como disse aqui inicialmente, visa obrigar pessoas físicas e jurídicas que realizam eventos destinados a profissionais de saúde a informarem, nas peças publicitárias e na programação do evento, as relações de qualquer natureza que configurem conflitos potenciais de interesse. Proposição considera relações configuradoras de conflitos de interesse, qualquer tipo de patrocínio para a realização do evento, tais como recursos financeiros, pagamentos de palestrantes, alimentação, transporte, hospedagem e brindes. De acordo com a proposição, o responsável pela organização do evento deve informar com clareza a influência da indústria na programação do evento, seja no conteúdo ou na escolha do palestrante. Determina ainda que no início de cada aula ou palestra deve ser declarada a ocorrência ou não de conflito de interesse, seja da organização do evento, seja do professor ou palestrante. A questão, na verdade, de conflito de interesse entre profissionais de indústrias farmacêuticas e de produtos para a saúde, já é objeto de algumas outras normas. Uma delas é o Código de Ética Médica, instituído pela Resolução do Conselho Federal de Medicina. Outra norma expedida pela mesma entidade é a resolução também do Conselho Federal de Medicina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também editou norma dispondo sobre propaganda, publicidade e informação. diante dessas questões e dessas normas, nós concluímos. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.017, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. A presidência informa que o recebimento de propostas de substitutivo do deputado Antônio Jorge, o qual foi contemplado, em meu parecer. E é esse o substitutivo número 1, que eu peço a aprovação. Em discussão, o parecer... Para discutir, então. Deputado Antônio Jorge, para discussão. Na realidade, presidente Geraldo, é mais para agradecer a vossa excelência pela agilidade no parecer, na pactuação dos princípios, na melhoria da norma a partir de vossa relatoria, pedir o apoio ao deputado Jean Freire pela aprovação. E o que nós estamos fazendo, já desde a legislatura passada, é tematizando uma agenda que acho que mundo afora, hoje, ganha cada vez mais relevância, que é a agenda dos conflitos de interesse, que existem, de forma, muitas vezes, até perversa, nas relações comerciais, nas relações de trabalho, nas relações de poder. E, na questão da agenda médica, é um tema já mensurado pela Organização Mundial de Saúde e por outros organismos afetos à saúde, como um tema de grande prejuízo para a sociedade, de um modo geral. Nós já tivemos aqui a aprovação de uma lei, também, dessa agenda de conflitos de interesse, na área da saúde. Esses projetos têm sido submetidos à Associação Médica de Minas Gerais, para que tenhamos um pensamento uniforme. É preciso saudar aqui o posicionamento maduro, também, dos nossos colegas que representam os médicos. E nós estamos, mais uma vez, não inibindo e não proibindo nada, mas nós estamos dizendo, olha, o primeiro passo para que os conflitos de interesse possam ser mitigados é dar transparência a essas relações. Então, o financiamento de eventos, por laboratório, indústria de próteses e o que for, passa a ser obrigado, nós não estamos proibindo, mas passa a ser obrigado, através desse dispositivo legal, que essas entidades tenham que demonstrar essa relação através do nosso portal de transparência. É uma medida que vai ser regulada pelo governo estadual, e tem tido muito apoio também da Casa Civil do governo Pimentel, no sentido de criar os mecanismos para que todas as relações que envolvam dinheiro, que envolvam benefício a profissionais de saúde ou eventos de entidades de saúde possam agora ganhar a transparência e a sociedade poder fazer o juízo crítico, se necessário for. Então, agradeço muito o relatório de vossa excelência e aproveito, então, para pedir o apoio para a aprovação da norma. Em discussão, doutor Gê? Em votação, o projeto de número 3.017, de 2015. Os deputados que... Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de número 3.017, de 2015. Passa a ser a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.243, de 2017. Declara de utilidade pública Associação Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa, com sede do município de Bueno, Brandão. De autoria, deputado Duarte Bechir. Aparecer pela aprovação, o relator doutor Jean Freire. Em votação, o projeto de número 4.243. Deputado Jean Freire, como vota? Sim. Deputado Antônio Jorge, como vota? A favor. Aprovado o projeto de número 4.243. Projeto de lei número 4.252, de 2017. Declara de utilidade pública Associação de Amparo As Pessoas com Câncer de Arachá, Doutor Lácio de Mald João, como vota? Deputado ganzrage concede o município de Arachá. Projeto de lei nº 4.437, de 2017, declara de utilidade pública a entidade Casas Acolhedoras de Maria, com sede do município de Passos, de autoria do deputado Cássio Soares, parecia do deputado Jean Freire, parecia pela aprovação. Deputado Jean Freire, como vota? Sim. Deputado Antônio Jorge, como vota? Favorável, presidente. Favorável também, aprovado, Projeto de 4.437, de 2017. Projeto de lei nº 4.557, de 2017, declara de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora das Graças, de Dom Joaquim, com sede do município de Dom Joaquim, de autoria do deputado Tito Torres, parecia pela aprovação, relator doutor Wilson Batista. Em votação, deputado Jean Freire. Sim. Sim. Deputado Antônio Jorge. Votamos favorável, presidente. Também pela aprovação do projeto 4.557, aprovado. Projeto de lei nº 4.576, de 2017, declara de utilidade pública a Associação de Assistência e Amparo aos pacientes oncológicos e seus familiares. Projeto Viva, com sede do município de Timóteo, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, relator Carlos Pimenta, pela aprovação. Parecia pela aprovação. Como voto, deputado Jean Freire. Sim. Sim. Deputado Antônio Jorge. Favorável. Favorável. Também, Geraldo Pimenta. Projeto aprovado. Projeto aprovado. Vamos agora aos nossos requerimentos. Requerimento de número 9.626, de 2017, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional, CECIR, pedido de providências para implantação de estações de tratamento de esgotos nos municípios mineiros da Bacia do Rio Doce, de autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento número 9.629, de 2017, requer seja encaminhada à COPASA, pedido de providências para implantação de estações de tratamento de esgotos nos municípios mineiros da Bacia do Rio Doce, autoria, Comissão de Participação Popular. E o requerimento de número 9.636, de 2017, requer seja encaminhado ao presidente da COPASA, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, COPANOR, pedidos de providência para que priorize, no âmbito da execução da Ação 3001, o atendimento dos municípios situados nos territórios Alto Jequitião e Norte de Minas, Especialmente, nesse último, naqueles que são foco de doenças relacionadas à água, e realize o monitoramento da Ação 3001 no Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento, de forma regionalizada, para possibilitar o acompanhamento das demandas apresentadas, com monitoramento detalhado das ações de esgotamento sanitário, de autoria também da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Sim. Aqui, se eu quiser, deixa eu explicar a sua opção, acho que tem alguns referimentos aqui, mas, olha, eu não vou colocar barato de mão de mim, eu já vou receber de mão. Esses aqui, são 92 referimentos, tudo, tudo que eu vou fazer, são devagar os municípios aqui, e cidadinhos, e não, sim. Tá. Se quiser colocar em votação, também tem. Já foi resíduo. Já foi resíduo. Está vendo? Nós podemos assinar juntos, não? Tem que falar com o Carlos, não? Tem que falar com o Carlos, não? Tem que falar com o Carlos, é que esse aqui foi, tem que falar com o Silêncio. E se você quiser votar isso, então, para a gente falar com ele, se nós pudermos assinar e votar, ele pode só votar e se você vota em votação? Ué, pode também. A gente vota na presença dele, e vai assinar. Tá bom, é por isso. Então, vota só esse aqui para votar, e se você só vai votar, você deve votar também. Votar também? Tá. Então, esses aqui a gente está. Sem problema, é urgente. Requerimento número 10.905, de 2017. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública da Comissão de Saúde para debater as falhas da gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, que tem levado à frustração e ao descaso no atendimento dos servidores do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Registro o voto contrário do deputado Jean Freire. O que é que ele está pedindo? Na verdade, o requerimento tem colocado que seja realizada audiência pública para discutir a questão do Ipseng. Apesar de não concordar com a questão da frustração e descaso de atendimento do servidor do Ipseng, eu voto favorável à realização da audiência para a gente poder colocar bem clara essa questão aqui também. Eu vou receber o requerimento também do deputado Jean Freire, deputado Geraldo Pimenta. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública da Comissão de Saúde para debater a situação do Hospital Nossa Senhora da Saúde em Diamantina, que passa por uma grave crise financeira prejudicando o atendimento obstétrico, pediátrico e ortopédico. Em votação, recebido o requerimento, eu vou colocar em votação devido à urgência da situação também. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.